O Papa Francisco acolheu no dia 22 de junho, quarta-feira passado, o pedido de renúncia apresentado por Dom Manuel João Francisco ao governo pastoral da diocese aqui de Cornelio Procópio, no Paraná. Em nomeio, como novo bispo diocesano, o padre Marcos José dos Santos, atual paroco da paróquia Nossa Senhora das Graças, aquele centenar do sul. E ele está aqui conosco, está aqui conosco. É uma alegria, nesta manhã de segunda-feira, poder falar com vocês. Ô, Mons. Marco José, primeiramente, né, Ministra Vânia, a nossa gratidão, porque no terceiro domingo ele esteve aqui em janeiro, presidiu a Santa Missa, veio como Romeiro. Depois, algumas vezes, já tem me convidado aqui na sua paróquia, uma pessoa muito querida. Eu tenho uma admiração muito grande pelo padre Marco José. Ô, Mons. Marco José, eu quero fazer uma pergunta. Como é que o senhor acolheu esta nova missão? Como é que o senhor está acolhendo essa... Porque quando a gente vai olhando a padre, Ministra Vânia, é... Porque não é a gente que pede pra ser padre. É a igreja que chama a gente. Então vem os escrutínios, vem todo um momento, e pode acontecer de a gente terminar a teologia, e a igreja não escolher a gente pra ser sacerdote. É um momento, assim, de emoção, um momento diferente na vida da gente. Mas, de repente, o Mons. Marco José, Deus está escolhendo, a igreja está chamando pra uma nova missão. Como é que o senhor está... Como é que o senhor está acolhendo essa nova missão, padre Marco José? Padre Pedrinho e amigos e amigas ouvintes, eu estou acolhendo essa missão com muita serenidade. Mas, claro, que ao tomar conhecimento da notícia, que foi no dia 30 de maio, foi um grande impacto na minha vida. Até porque eu não tinha expectativa, não tinha conhecimento dessa possibilidade. Mas, a partir do momento que eu tomei conhecimento, e coincidiu também, que naquele dia eu estava saindo para o retiro do clero da arquidiocese em Maringá. Então eu tive a oportunidade também de uma semana rezar, refletir sobre tudo isso, conversar com o diretor espiritual. E isso me deu, assim, muita tranquilidade e serenidade. Saber que a gente é o limitado, mas que a graça de Deus é muito maior, e que se a igreja, por vontade de Deus, chama na pessoa do Papa Francisco, a gente, então, responde a esse chamado com muita humildade e também com o espírito de serviço e doação. A graça de Deus, a ação do Espírito Santo, não vai faltar para aqueles que se colocam a serviço. Agora, Mons. Marco José, antes de fazer uma pergunta para o senhor, uma nova pergunta, olha, veja a coisa interessante. O senhor está na paróquia Nossa Senhora das Graças, e o dia 30, e o dia 31 de maio, o dia 31 de maio, depois o senhor foi por retiro, recebeu no dia 30, mas dia 31 de maio, segundo o Santo Afonso Maio de Gório, é o dia de Nossa Senhora das Graças também, para ele. Olha, que benção. Isso está no livro Glórias de Maria. O Papa, quer dizer, o Santo Afonso Maio de Gório, coloca esse dia, que é o dia da visitação, o dia de Nossa Senhora das Graças. Que coisa bonita. Veja como é que Nossa Senhora está aí, por trás, acompanhando o Padre, o Mons. Marco José. Ministra Vânia. É verdade, Padre Pedrinho, porque, para nós que somos pessoas de fé, as coisas, quando acontecem, com algumas situações que parecem ser coincidências, não são coincidências, são providências de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa vida. Senhor Marco José, a família do senhor, de que cidade que é a sua família? A minha família, Padre Pedrinho, amigos e amigas ouvintes, é de uma cidade aqui bem pertinho de Centenário do Sul, a cidade de Dupanópolis, que também pertence à Arquidiocese de Londrina, à Paróquia Cristo Rei, que, por final, Padre Pedrinho, tem muitos ouvintes da Destevo FM, e também eu tenho conhecimento que lá já passou a capelinha de Nossa Senhora do Destevo, Destevo, viu? Então, também a Rádio Destevo e a devoção à Nossa Senhora do Destevo está muito presente em Dupanópolis, que é a cidade da minha família, que é bem pertinho aqui de Centenário do Sul, a 15 quilômetros de distância. Vizinho também de Cafeara, de Santo Inácio. Está explicado por que quer que o Mons. Marcos José venha em Romaria para cá, porque a sua família está toda presente aqui com a gente, né? O Mons. Marcos José, como é que nasceu a sua vocação para o sacerdócio? A minha vocação para o sacerdócio, ela nasceu da minha vivência da família e da minha vida cristã em comunidade. Desde criança, meus pais, sempre nos levaram para a vida da igreja. Graças a Deus, nós temos um berço bastante católico, participativo. O meu saudoso pai, falecido há seis meses, José Francisco, ele sempre foi muito atuante na igreja. Naquele tempo, os congregados marianos, depois pastoral do batismo, ministro da Eucaristia e viveu toda a sua vida assim. E nós também, dentro da igreja, com a presença da minha mãe, depois fomos crescendo na catequese e também na vivência de comunidade. Então, assim, eu fui descobrindo a minha vocação. Mas eu confesso, Padre Pedrinho e queridos ouvintes, que eu não, de início, não pensava no sacerdócio. somente foi ali na fase já da juventude, já na conclusão daquele período chamado segundo grau, que me despertou esse desejo, essa vocação, do qual um outro amigo meu, de infância, que fomos juntos, coroinha, já ia nos encontros vocacionais em Londrina. E depois, também, com o apoio da comunidade, dos padres chaveirianos, que na época cuidavam da paróquia Cristo do Reino Penópolis, é que eu fui fazer os encontros vocacionais e aí, como que despertou, assim, bem forte em mim esse desejo de chamado, foi quando eu entrei no seminário, em 1993, lá no IFA, o Seminário Filosófico de Apucarana, do qual estudei o período da filosofia. E assim fez pastoral aqui na Jurubem, Apucarana, não é isso, Monsenhor? Isso, nas duas comunidades do qual o senhor era pároco, o padre Pedro, na paróquia Cristo Sacerdote, na comunidade da Juruba e São Francisco de Assis, e na, desculpa, na comunidade dos Betassos, comunidade de São Francisco de Assis, e na comunidade da Juruba, comunidade de São João Batista. Isso foi no ano de 1994, porque no meu primeiro ano seminário eu fiz pastoral na paróquia São Francisco de Assis, em Califórnia. Naquela época, então, era o pároco o padre Silvestre. Depois, em 94, com o senhor, na Cristo Sacerdote, nessas duas comunidades. E o terceiro ano de filosofia, eu fiz pastoral naquela comunidade São Francisco de Assis, também. ali é uma capela na parte baixa da cidade que pertence à Catedral de Apucarana. Sim, sim. Então, a minha experiência de comunidade, de igreja, e também de crescimento vocacional, foi muito forte na diocese de Apucarana, sobretudo também, até porque Apucarana é forte, as diaconias, as comunidades, e também o estilo de igreja, muito me ajudou, e cresci muito. E, assim, então, a minha formação inicial nos três primeiros anos, eu pude também ter bons formadores, a quem eu agradeço muito, é, Padre Tabone, falecido há seis dias, Padre Albertinho, que foi o nosso reitor, Padre Marcos Teixeira, eu me recordo que o senhor também colaborava no seminário do IFA com tardes de espiritualidade, com formações, então, foi um tempo muito rico, e, com certeza, marcante na minha formação, no tempo da filosofia, que foi de 93 a 95 no IFA em Apucarana. É, nesse período, eu assumi a direção espiritual do IFA daqui em Apucarana, é, fiquei um tempo ali como diretor espiritual do IFA, né? Eu era pároco da paróquia de sacerdote, e na época é Santa Teresinha, que hoje é pepé de socorro, Exatamente, e já naquele pedrinho, naquele tempo, o padre pedrinho, o senhor também tinha uma participação muito ativa na comunicação, no rádio, em Apucarana, não é? Eu me lembro muito bem disso, então, assim, já, o senhor já tinha esse dom e esse, esse, esse desejo de evangelizar ainda mais fortemente no rádio, antes mesmo de ir pra Roma, não é? O senhor Marcos, quando não tem rádio, usa até corneta, viu? O padre, o padre Luizinho, o padre Pereirinho, o padre Luizinho, uma vez, numa revisão, tava o Dom Romeu Albert, o Dom Romeu Albert, ele pegou e falou, para o Pedrinho, é só mostrar o microfone, a gente perde o amigo, né? Monsenhor Marcos José, o senhor foi o coordenador de pastoral aqui da Arquidiocese de Londrina, não é isso? Sim, eu tive uma oportunidade de, assim, conhecer e também aprender muito nessa etapa da minha vida, do meu ministério. Eu já tinha oito anos de padre, já tinha trabalhado no seminário, tinha sido animador vocacional e também já tinha ido estudar em Roma, curso de formadores de espiritualidade. E depois de ter retornado já há um ano, o Dom Orlando Brandes, hoje arcebispo de Aparecida, era nosso arcebispo, me convidou para trabalhar na coordenação de pastoral à ação evangelizadora da Arquidiocese. E eu trabalhei do período de 2008 até 2013, foi um período tão rico de crescimento, de aprofundamento, de conhecer a diocese, o presbitério, também as pastorais, os movimentos, e ainda poder enriquecer com a experiência e também com o trabalho e o testemunho de Dom Orlando, que para mim é sempre uma referência também. Olha, eu posso dizer, sabe, ministra Irene, ministra Vânia, ministra Neide, ministra Mariana, que aqui estão, que a diocese de Coronel Procópio está recebendo um grande bispo, um grande bispo mesmo, é uma pessoa, olha, muito especial, o Mons. Marco José. O Mons. Marco José, fale para nós a programação, se pode ir já falando, já adiantando alguma coisa para nós, como é que vai ser a partir de agora? Porque a gente agradece de coração o senhor estar aqui com a gente, porque quem sabe como é tumultuado agora a sua vida, é tantas coisas, o senhor tirou um tempinho para estar com a gente, então a gente quer aproveitar, a gente quer sugar o Mons. o senhor Marco José, diga para nós como é a programação, como é que vai ser daqui para frente, diga para nós, faz um favor. Tá certo, Padre Pedrinho e amigos ouvintes, Bom, eu estou trabalhando aqui em Centenário do Sul, não é? É, claro, aconteceu a nomeação, a gente já começa a se preparar, também eu tenho ido a Londrina já para alguns encaminhamentos, mas até o dia oito de agosto, eu permaneço aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças em Centenário do Sul. Sim. Está previsto que na semana que antecede a ordenação eu me retire para uma preparação espiritual assim mais, mais forte, mais acentuada e aí então naquela semana antecedendo a ordenação. E depois no dia 13 de agosto às 15 horas na Catedral a missa de ordenação Episcopal do qual eu já quero também fazer o convite para todos os amigos e amigas ouvintes da Despevo FM na Catedral Metropolitana de Londrina 13 de agosto 15 horas é um sábado e fazer a estação de graças e receber esta missão para continuar esse segmento esse discipulado de Jesus neste pastoreio na diocese de Cornélio Trapanho. Então vai ser Ministro Vânia se o Mons. Marcos permitir nós vamos transmitir a Rádio DC vai transmitir a ordenação. Já fiz até esse convite né Padre Marcos? Sim, eu agradeço agradeço imensamente a vossa gentileza e também a vossa participação comigo já recebi um contato da Rádio Despevo FM e já coloquei em contato também lá com a Pascom da nossa Arquidiocese que está responsável pela transmissão no dia 13 de agosto e fico muito agradecido ao senhor Padre Pedrinho e também a toda a equipe da família Despevo Vitoriosa que já está unida comigo nesse momento e vai celebrar e rezar comigo esta ordenação episcopal no dia 13 de agosto com a transmissão também pela Rádio Despevo FM E quem preside a ordenação sua Mons. Marco José? O presidente da celebração é o nosso arcebispo Dom Jeremias Steinmet mas é o arcebispo de Londrina mas juntamente com ele tem outros dois bispos chamados coordenantes os bispos coordenantes juntamente com Dom Jeremias serão Dom Ordão de Brandes o arcebispo de Aparecida e Dom Manuel João Francisco que é o bispo agora mérito de Cornélio Procópio a quem eu vou suceder e com certeza será um grande apoio um grande auxílio para mim em Cornélio Procópio depois claro os bispos que são convidados do regional são dois outros bispos que fazerem presente e o convite depois se estende aos padres aos religiosos aos religiosas aos teatros seminaristas e todo o povo de Deus Mons. Marco José o senhor é o primeiro bispo ser ordenado aqui de Londrina Padre Pedrinho e amigos e amigas ouvintes como do clero arco de Ocesano sim sou o primeiro no passado não tenho bem referência de quantos anos mas acredito que uns 15 anos atrás foi aconteceu uma ordenação episcopal em em Ibiporã do nosso saudoso Dom Pedro Ville que infelizmente teve a vida tirada pela covid Dom Pedro Ville era bispo lá na Guiné de Sal ele é do PINE e foi ordenado em Ibiporã porque ele é natural de Ibiporã e Dom Pedro Ville então sempre atuou como padre como bispo lá na Guiné de Sal e ele foi ordenado em Ibiporã na ocasião por Dom Albano Cavali mas como padre do clero arco de Ocesano desse presbitério eu sou o primeiro pela graça de Deus e também me sinto assim muito honrado e ao mesmo tempo com uma responsabilidade imensa de ser um filho da igreja de Londrina que é enviado em missão para uma outra igreja a igreja em Cornelio Procópio que é a igreja que faz parte da nossa província eclesiástica cuja arquidiocese é Londrina e tem como diocese Sultraganes Afucarana Cornelio Procópio e Jacarezinho Bom, senhor Marco José nós aqui somos muito gratos o dia que eu estive presidindo a missa aqui na paróquia Nossa Senhora das Graças de Centenar do Sul o senhor mesmo quis falar com a Kelly que coordenava que coordenava a família de ser vitoriosa o senhor mesmo escolheu os nomes de algumas pessoas para a família de ser vitoriosa o senhor mesmo já motivou um pessoal para vir em Romaria veio junto em Romaria olha o senhor está em nosso coração não é isso Vânia? isso com certeza com certeza com muita alegria está em nossas orações é uma pessoa muito querida sempre apoiando incentivando o senhor relembrando coisa do passado já que eu fazia programa lá na rádio que coisa bonita é isso então vai estar sempre nas nossas orações que Deus o abençoe o seu seu ministério psicopal que Deus abençoe esse grande pastor Mons. Marco José e olha vai vai seguindo que Deus vai vai o chamando cada vez mais vai porque olha o senhor é uma pessoa muito querida eu quero deixar agora o Mons. Marcos José para as suas palavras fica à vontade agora Mons. Marcos Padre Pedrinho eu só gostaria ainda de fazer uma menção sobre a diocese de Cornélio Procópio que é uma diocese que está celebrando o seu jubileu de 50 anos iniciou em maio passado e vai até maio de 2023 então eu vou me inserir nesta caminhada linda cheia de graças e bênçãos da história de evangelização dos 50 anos dessa diocese quero mandar desde já o meu abraço a minha bênção a todos os fiéis da diocese de Cornélio Procópio com o clero com os religiosos e religiosas também com o nosso irmão Dom Manuel dizer que a partir do dia 20 de agosto 15 horas na catedral de Cornélio é o período então que eu vou iniciar o ministério pastoral em Cornélio Procópio umas 8 dias depois da ordenação episcopal e claro unindo a todos os ouvintes da rádio Despevo FM que certamente estão também na região de Cornélio eu quero então desejar a paz a bênção a proteção de Deus sob a intercessão de Maria Santíssima sob o título de Nossa Senhora do Despevo que ela possa nos acompanhar e que possa também nos conduzir sempre ao seu filho Jesus por isso a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Olha Obrigado mesmo Ministra Vânia Ministra Irene Ministra Neide É uma alegria uma alegria muito grande Olha Padre Marcos José dos Santos a tua alegria a nossa alegria estamos rezando pelo senhor olha que bom estarmos juntos Isso Obrigado Obrigado Padre Pedrinho Obrigado também a Dom Luizinho que está aí com o senhor Padre Pedrinho e a tua família desterro vitoriosa vamos ter outras oportunidades de falar de estarmos juntos e continuarmos nessa caminhada bonita de igreja Obrigado 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 por tudo Obrigado pela sua simplicidade sua humildade Obrigado por estar aqui e nós queremos estar junto com o senhor sim viu o Mons. Marco José queremos estar juntos sim E Nossa Senhora do Desterro também né Padre Junto com nós Padre Marco E nas suas orações Dom Marco José reze por esse Padre sempre que precisa das suas orações tá bom? Pode contar Padre Pedrinho e para toda a família desterro vitoriosa também Então tá bom Obrigado Obrigado Dia 13 estaremos juntos então na Rádio Desterro Padre fazendo a transmissão do seu momento muito especial